E mandar um salve pra minha tropa E já pedi pra que não se esqueça Se você não se inscrever e deixar o like Você vai sentar na minha cabeça Minha mãe disse que notícia ruim E essa notícia boa disfarçada Foi antes dela abandonar você? É, foi sim Por um instante achei medo que você me comeu Eu não como porcaria Porcaria? Quem tá no toque é ele De Dinescau Rei do fogo Que se faz o fogo Isso vai ser muito bom ou muito ruim Que se faz o fogo Que se faz o fogo Ei, fogo Ei, fogo Uma rocha super aquecida do centro do interno Está vindo pra superfície Vem retendo o gelo que levou anos pra se formar Ai, ох, ah Que se faz o fogo Tá vindo pra superfície Que se faz o fogo Que se faz o fogo